Compadre, dois velhinhos no asilo conversando. É? Um falou, é meu companheiro, eu tô com 83 anos, mas eu tô um bagaço. Ó, dor de cabeça, dor na escadeira, dor na coluna, dor pra tudo quanto é lado. E você? Falei, eu tô bacana demais, rapaz. Eu tô me sentindo um recém-nascido. Olha! Mas como assim? É o seguinte, eu tô careca, não ando mais, eu tô sem dente e acabei de mijar na cárcel. Tchau.